Não, o duro é jogado, né? O cara da pato, o cara da fio, o cara da fio É assim, mano, o cara da fio Não, o que é isso? O que que você tem que correr na pedra? Eu não fiz nada, eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada, caralho Pô, você é folgado, hein, meu? Você é folgado, hein, meu? Tô pra levantar daqui e te dar uma, hein, meu? Você é folgado, hein, meu? Tô pra levantar aqui e te dar uma, hein, meu? Você é folgado Eu vou bater em você só no dominó Só em você no dominó Eu vou bater em tu só no dominó, caralho Hoje você vai perder pra porra É É É Aí Aí o quê? Aí Aí Quer virar? Vira com o estilo, cara, essa porra Vira com o estilo, caralho Vai encher a mão, ó Ah, que merda A merda tá aí, ó A merda tá aí, que eu vou te mostrar como é que joga Eu vou te mostrar como é que joga Vou te mostrar como é que joga Vou te mostrar como é que joga Vou ver que joga, sabe? Vai cacetar tudo? Eu não vou jogar, não? Oxe, que é isso, rapaz? A merda tá aí, isso Tchau, tchau, tchau